Não quero interromper O teu silêncio, ó Pai Mas é só orando E eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chão Da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando direção Descansa em minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço uma da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas Minha fé diminui Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não estivesse aqui Viver na sua defesa É o mesmo que morrer Por não te adorar É o mesmo que morrer É o mesmo que morrer É o mesmo que morrer Senhor, sem tua presença Aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço uma da aflição Acalma o meu coração Senhor, Senhor Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração nations Snoop Acalma o meu coração Acalma o meu coração A Cadructura É o mesmo que morrer Obrigado.